Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nisse do canal Nisse Plantas e Flores, sejam todos bem-vindos. E eu quero hoje agradecer a todos os novos que estão chegando no canal, se inscrevendo, deixando um comentário, deixando um joinha, né? A todos que me acompanham também há algum tempo. Já estou com 10.800 inscritos, muito obrigada, tá? A todos vocês. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um replante que eu quero fazer dessa gilva, ó. Quem lembra, né, que ela tá plantada nessa xícara gigante. E eu observei que ela tava meio sofrida, tava com três cabeças, daí eu separei elas. Inclusive tem uma cheia de brotinho aqui, olha que coisa mais amada. Daí eu quero replantar e eu tava fazendo um outro arranjo ali, daí eu resolvi parar pra mostrar aqui pra vocês o replante, porque eu tive que trazer aqui pra dentro. Tá muito quente ali na rua. Eu fiz esse aqui, ó. Eu separei alguns vazinhos individuais. A Lilacina, o Francesco Baldi, a Paraguaense e a Black Prince. E ali no meio eu coloquei uns sedunzinhos, eu acho, né? Maquinói. Aqui eu coloquei uns pequenininhos ali que estavam caídos. A Portulacaria Afra, a Carnicolor e o Sedum Daisy Filo. Achei que ficou bem bacana, né? Depois, conforme for o desenvolvimento, eu vou mostrando pra vocês. Coloquei nessa baciazinha antiga, ó. Que eu tinha ali, fiz os furinhos. Depois vão ver ela se adaptando. Olha lá a moleza daquela gata lá. Então vamos lá. Deixa eu posicionar a câmera aqui pra vocês. Já coloquei, então, o substrato aqui na jarra. Lavei ela, troquei toda a terra, botei pedrisco, né? E uma delas eu vou colocar aqui dentro. Essa aqui que tá com o caule mais longo, ó. E já tá com duas cabeças, ó. Ela sempre faz isso. Daí não tem muito mimimi, né, gente? Só seguro ela aqui e empurro na terra. Vou deixar um tempo na minha garagem ali se adaptando. Não tacar no solo direto, né? E daí a gente prejudica a planta, né? Ela já tá sem raiz. Aqui deixei dois vasinhos separadinhos também, ó. Essa aqui tá com o caule um pouquinho menor. Mas eu vou só encostar ela assim na terra também. Porque essa planta aqui é maravilhosa. Ela não tem frescura nenhuma. Ó, dou uma seguradinha aqui. E só coloco aqui, ó. Não tem frescura nenhuma. Essa aqui é da mesma forma. Só que eu vou deixar os firatinhos, né? Não vou tirar. Aqui tá duplicando também, ó. Ela sempre faz isso. E assim eu vou deixar. Depois eu vou passar pra um vaso maior. Aqui despertá-lobos do Francesco eu já coloquei no berçalizinho, ó. Porque daí ele já raiza bem fácil. Essa aqui também tá precisando, né? Muito linda, né? Essa calanchal aqui, ó. Eu quero separar as nudinhas. Colocar no vasinho pequenininho. Pra deter o crescimento, né? Porque daí ela fica pequenininha e bem delicada. Faz um vasinho bem cheio com ela. Fica muito bonitinho. Essa aqui é um outro tipo, ó. Que ninguém precisa plantar. Onde ela cai, ela brota. Por isso que são chamadas mãe de mil, né? Olha só quando a planta fica muito tempo no vaso, gente. Que judiaria. Olha só, fica o formato do vaso. Tirar um pouquinho da fé. Pra dar uma arejada nas raízes. E vou plantar num vasinho um pouco melhor. Toda planta merece esse carinho da gente, né? Quem cultiva em vasos... Porque se a gente coloca no chão é outra coisa, né? Ela se alastra, ela se desenvolve. Ela busca todos os nutrientes da terra. Busca água. E no vaso a gente acaba limitando o crescimento dela. Então a gente tem que ter esse carinho, né? Pra mamãe tratar demais a planta. Olha o tanto de raiz. Não tinha nem mais pra onde se expandia. É lindo. Isso aqui eu comprei uma mudinha bem pequenininha. Naquele potinho 6. Essa terra aqui eu reaproveito. Depois eu coloco na minha bacia lá que tem adubo. Que tem terra nova. Não boto fora. Peguei esse vaso aqui, ó. De bombona dada um pouquinho maior. Vou tirar um pouco da terra, né? Porque aqui eu vou ter demais. Ficou aquela caminha ali, embaixo. Vou mudar as raízes e completar a vida. Não tem um externo ainda. Imagina a felicidade da planta. Receber vaso maior, né? Receber uma terrinha nova. Depois elas retribuem pra gente esse carinho, né? Em forma de flores, em forma de beleza. Ó, então ela ficou assim, neste vaso. Aquelas outras ali eu não vou fazer hoje replante com vocês. Eu não fiz isso estender muito o vídeo, né? Então tá, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa um comentário, deixa um joinha. Se inscrevam no canal. Ativem, né, o sininho das notificações pra receber a informação de um vídeo novo, né? Quando eu postar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.